Isso foi o que sobrou do Vivaldão. A terraplanagem está quase concluída. Manaus é a cidade com a obra de estádio mais adiantada para a Copa. De acordo com o secretário da SEGEL, em fevereiro, as fundações da Arena da Amazônia e as arquibancadas inferiores já começam a ser instaladas. Aproveitar este ano de 2011, para que a partir do mês de abril, maio, quando começamos o verão, nós possamos dar um ritmo ainda mais acelerado e essa obra possa estar entregue no início de 2013 para que nós possamos receber a Copa das Confederações. Enquanto a substituição do antigo Vivaldão voa, o projeto do monotrilho e do BRT, que deveria resolver o problema do transporte coletivo em Manaus, está literalmente parado. A Secretaria de Planejamento ainda espera um parecer da Controladoria-Geral da União sobre a viabilidade da obra. Tão logo haja uma nota técnica, esperamos positiva, nós retomaremos a licitação. Mas de todas as obras, a que mais preocupa é a do aeroporto Eduardo Gomes. Pelo projeto inicial, o aeroporto Eduardo Gomes deve dobrar de tamanho. A obra está orçada em 326 milhões de reais. O problema é que a empresa que vai ficar responsável pela reforma nem sequer foi escolhida. Segundo a Infraero, isso deve ser feito ainda no primeiro semestre de 2011. O detalhe é que a FIFA já determinou. Tudo tem que estar pronto até dezembro de 2013. Agora é esperar e torcer para que dê tempo.